Devido às recorrentes ameaças do governo em taxar produtos vindos do AliExpress, da Shein, Shopee, enfim, produtos importados, principalmente produtos abaixo de 50 dólares, as plataformas, elas vendo, analisando toda essa situação, algumas delas lançaram algumas promoções direcionadas ao Brasil. Deixa o like, cara. O que é o caso do AliExpress, já que estamos praticamente em contagem regressiva de tempo para taxarem esses produtos. No presente momento, é bastante seguro você fazer a aquisição desses produtos, porque já está inserido o ICMS, então quando você compra o produto, chega ao Brasil já livre de impostos. Por toda essa situação, estou lançando essa série de vídeos, esse é o terceiro vídeo, na qual eu vou apresentar para vocês agora rapidamente mais 10 produtos bem baratos vindos do AliExpress, alguns deles relacionados ao detectorismo. A gente já começa de cara com essa faquinha de escavação muito barata, extremamente útil para fazer detectorismo. Ela tem uma proteçãozinha no cabo aqui para o seu punho, para você poder fazer uma escavação de uma maneira mais segura. São duas opções de compra, uma é feita totalmente de ferro e a outra é feita de stainless steel, que seria aço inox. A de aço inox é um pouquinho mais cara, mas acredito que possa valer a pena. O segundo produto é essa outra faquinha de escavação mais baratinha ainda. Ela não tem a proteção para o punho, mas ela é mais barata e ela vem com esse paracord, que eventualmente pode ser útil. Além dela ter essas opções furadas na estrutura dela, que podem também ser úteis. O próximo item é essa máscara de flutuação com duplo snorkel. Ela é uma inovação. O próximo item é que eu vou passar a máscara com um snorkel, mas eu optei por começar por esse, porque é uma opção melhor, devido ao fato que os dois snorkels tornam mais seguro você fazer a flutuação e respirar por ela, já que entra mais oxigênio. Essa máscara é simplesmente sensacional. Eu levei ela até um balneário e as pessoas ficaram bastante curiosas. Eu passei para algumas pessoas experimentarem e elas disseram que a sensação é simplesmente surreal. De fato, é uma sensação surreal. Fica até como dica de empreendimento. Essas máscaras não são comuns de terem por aí. Geralmente o pessoal aluga as de um snorkel. Essa daqui é muito melhor, é muito mais agradável de respirar. Então, se você tem algum tipo de empreendimento nesse sentido, faça a aquisição de algumas dessas máscaras e faça a alocação delas. Muito bacana. Para você que faz detectorismo, se você já fez algum tipo de busca em algum tipo de rio que seja raso, que você possa apenas colocar o seu rosto na água e conseguir ver o fundo do rio, ajuda demais a recolher os alvos perdidos, principalmente se você está operando com detector de metais. Próximo item para dar uma economizada seria a máscara com um snorkel apenas, mas eu não recomendo ela. Apenas realmente como uma opção um pouco mais barata. Próximo item é essa machadinha, sacho coração, feita inteiramente de ferro. Geralmente eu recomendo para as pessoas começarem com o sacho coração da Tramontina. Ela vem com a ponteira dela de ferro e o cabo de madeira. Aquele cabo é bem frágil, então eu recomendo a pessoa tirar aquele cabo de madeira e fazer a soldagem de um cabo de metal, que foi exatamente o que eu fiz, como vocês podem ver aí nessa imagem que está passando. Mas nesse caso você já tem a opção de comprar a machadinha inteira em ferro, sendo muito mais firme e muito mais útil para a sua prática do detectorismo, principalmente em solos mais difíceis. Próximo item é essa micro-retífica. Muito útil para você fazer a limpeza de alguns itens que você encontra com detector de metais. Eu não recomendo você fazer a limpeza de moedas históricas e antigas com esse tipo de ferramenta, porque você pode vir a estragar. Mas se você tem algumas joias, algumas alianças perdidas, algumas alianças principalmente de prata, para você fazer a limpeza adequada dessas joias, usando uma ponteira bem macia, esse tipo de ferramenta é muito bom, porque ela dá um brilho simplesmente incrível. Ela realmente faz a função de polir a sua joia e está simplesmente muito baratinho. Então recomendo bastante esse item. Eu tenho uma ferramenta parecida com essa aqui em casa. Próximo item é o K2, o EMF, detector de campo eletromagnético. Esse equipamento é muito utilizado por caçadores de fantasmas no YouTube. De modo que eles relacionam o acionamento das luzinhas com espectros. Eu não vou entrar muito nesse mérito, além do fato de que eu sou bastante cético em relação a isso, mas esse equipamento funciona muito bem para detectar campos eletromagnéticos como um detector de fato de energia. Eu fiz um teste na parede de casa e quando a tomada está desligada, ele não aciona. Já quando eu ligo a tomada e começa a passar um fluxo de energia para alimentar a lâmpada, o EMF acusa como tendo um campo de energia ali. Então ele é útil, ele é funcional. Eu achei muito bacana, muito interessante. Então eu trago aqui para vocês essa opção também de produto do AliExpress, bem baratinho. Isso aí vende no Brasil caríssimo. Pelo menos umas 4 ou 5 vezes mais caro do que o preço que o AliExpress cobra. Próximo item para fazer detectorismo, bem interessante, bem bacana. É um crocs para você proteger os seus pés quando você for para a praia ou para algum tipo de rio. Proteger de lixos, vidros, latas e até mesmo de pedras em rios. Pedras que possam ser cortantes. Esse item aqui é bem bacana. Eu achei a qualidade legal. Segundo o feedback desse anúncio específico, está sendo bem positivo com relação ao produto ter qualidade. Só se atente à questão do tamanho mesmo. Dá uma lida um pouco no anúncio para você ver o tamanho adequado para você fazer a aquisição dele. Mas vai constar aí na nossa lista, tá? Outra opção seria esse outro crocs, tá? Ele é mais respirável, ele tem mais buracos. Ambos os crocs, eles parecem ser confortáveis. Eu sempre opto por recomendar crocs que tenham pomilhas. Esse daqui também é uma opçãozinha legal, um pouquinho mais barata. Por fim, câmera de ação barata. Eu pesquisei bastante no AliExpress para trazer a melhor opção dela. Mas não existem boas imagens feitas por câmera de ação barata. A câmera de ação mais barata que você pode comprar para você ter uma qualidade de imagem satisfatória é a GoPro Hero 7 modelo Black. Ela traz a estabilização de imagem para a sua gravação. A partir do modelo Black, da 7 Black, ela traz essa estabilização. Eu particularmente uso uma DJI Action 4. Eu vou deixar também o link da DJI Action 4 que eu uso para você adquirir pelo mercado livre. Já que ela está em um preço parecido ao comercializado no AliExpress, é parecido, não é igual. Mas no AliExpress está simplesmente inviável. Porque quando você compra essa câmera, ela passa de 50 dólares e o valor dobra. Então está sendo mais barato comprar no mercado livre. No caso a DJI Action 4, que é a câmera que eu uso. Mas essa camerazinha aí de R$225, eu também vou deixar referenciado aqui como o último item da nossa lista. Porque o feedback que eu vi é realmente satisfatório. Embora ela não traga estabilização de imagem. Que fique claro isso. Mas ela traz uma opção de versatilidade para a sua filmagem. Se você fizer a fixação na sua cabeça, por exemplo, você vai conseguir ter ali a gravação dos seus achados, por exemplo. Embora ela não traga uma qualidade de imagem bacana, é uma opção para você estar começando a fazer suas gravações, se essa for a sua opção.